O, 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 o E, esse é o Gustavo Araruz, hein Tem que respeitar, caralho Toma vergonha na cara Se você quer outro marido pra me poder Tens a viver, ele não foi contigo Faz conta que cê tá me perturbando Hoje eu vou te passar Faz conta que cê tá me perturbando Hoje eu vou te passar Eu sei que você ama, eu vou fazer você gozar De novinho só tem nome, hoje vai te maltratar Vou trocar seu óleo, novinha, vem cá Vou trocar seu óleo, novinha, vem cá Vou trocar seu óleo, novinha, vem cá Pode vir com seu fuscão, análise ou votar Vou trocar seu óleo, novinha, vem cá 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 Novinha, novinha, vem cá Novinha, novinha, vem cá Aê, esse é o Gustavo Araújo, hein Tem que respeitar, caralho Toma vergonha na cara Se você enganar o teu marido, é mudeiro Sabe dizer, ele não vai escondido Faz conta que cê tá me perturbando Hoje eu vou te passar Faz conta que cê tá me perturbando Hoje eu vou te passar Eu sei que você ama Eu vou fazer você gozar De novinha, só tem nome Hoje vai te maltratar Vou trocar seu óleo, novinha, vem cá 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 Pode vir com o seu buscão Uma análise eu vou tá Vou trocar seu óleo, novinha, vem cá 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica Até a nerd Mordo!